Salve, salve, galerinha do meu canal, seja bem-vindo. Hoje a gente vai fazer o que aqui no canal hoje? Mais uma receitinha, nosso pão, 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 pão de queijo. A gente vai ralar essa mussarela aqui, galera, ó. E vai fazer um pão de queijo, assar um pão de queijo hoje. Aí é bom, hein? Pão, 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 pão de queijo. Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Isso mesmo, forte abraço, já deixa o like, fortalecer nosso canal, ativa o sininho da nova notificação. Forte abraço, daqui a pouquinho a gente volta, beleza? É nóis, isso. É isso aí, galera. Hoje a gente vai fazer um pão de queijo, pão, pão de queijo. Pra essa receita vai usar o que, Natália? 250 ml de leite. 100 ml de óleo. 4 ovos. E a massa pronta já. 500 gramas, né, de massa pra fazer o pão de queijo, né? Isso. Agora a gente vai fazer o quê? Misturar toda essa misturinha aqui? Isso, a gente vai misturar tudo. Aí eu vou quebrar os ovos aqui primeiro. Vocês acompanham passo a passo. Pra vocês fazerem em casa depois também. Não tem pintinho de queijo? Não, não tem não. Só deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, tem que colocar o queijo aí, tá? Coloque o queijo Minas. Isso. 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 Acompanhando passo a passo. Já aproveita, gente. Deixa o like no vídeo. Compartilha, né, Matheus? Isso aí. Pra notificação do canal. Tá quase terminando o queijo. E o Matheus tá ralando o queijo, né, a mussarela? É isso aí. Pra gente já dar sequência aqui. Isso aqui vai levar quantos minutos, assim, pra assar? Dez minutos. Pra assar? Dez minutinhos, né? Depois de tudo pronto, né? Aproximadamente 25 minutos. Ali tá 25 minutos. Aproximadamente 25. A gente coloca na forma, né? É. E depois... A gente já separou um pedaço de queijo também, de mussarela, pra colocar dentro da massinha, né? Pra fechar. Aí, colocou o óleo. Colocou o óleo agora. O queijo, o queijo. Agora vem 250 ml de leite. Aí, vou adicionando um de pouquinho em pouquinho. É, pra ir dissolvendo. Eu vou mexendo. Vai colocar o queijo aí? Vem. Olha que bonito, olha. Gente, olha. A mussarela já tá tudo raladinha, né? Dá mais pra vocês misturarem. Vai misturar tudo junto? É. Vai misturar tudo junto. Olha, pra galera de casa pegar a receita depois, pra não dar ruim, viu? Estamos aqui, ó, prendendo. Calfoizinho, não? Sempre uma novidade, né? Aqui é tudo passo a passo. Nós somos iniciantes mesmo, então? Precisamos? Vamos mexer com a colher mesmo? Vou, depois mexe com a mão. Moda antiga. É verdade. Estilo a receita da vovó, né? Vida, vai colocando o mexe aqui pra mim. Tem que colocar o leite? É. É, deixa eu ir colocando aqui. Vai colocando. De pouquinho, né? É, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Agora dá uma paradinha. O óleo já foi? Já foi tudo. Colocou quatro ovos. Cem gramas de leite. Ó, duzentos e cinquenta ml, né, de leite? E um cem de óleo. De queijo. Vamos usar ela também. Fazer uns pãozinhos de queijo pra gente comer, tomar café da manhã, né? A gente tem que falar mais quebra aí? Não, acho de queijo tá bom. Quantas, cem, é, colocou cem gramas? Mas você acha que mais de cem gramas? É, que a gente deixou um pedacinho que a gente vai pôr dentro da massinha também, né? Quando assar vai ficar derretido aquele queijinho aí, fica bom, né? Sim. É, se for necessário colocar mais um pouquinho de leite, mas é o que a receita tá pedindo, né? É, o que a receita tá pedindo. Duzentos e cinquenta ml. Agora é só mexer. Tem que demorar um pouquinho. A minha esposa foi pra igreja e falou pra nós, se vira aí, ó. Daí nós pegamos, já lemos ali no pacotinho, eu tô explicando tudo direitinho. Eu acho que agora é a hora de mexer com a mão. É, agora é a hora de... Não, não, não. A vida não dá mais pra mexer, não. É, sério? Aham. Aí eu. Então vamos usar a mão. Agora tem que usar a mão mesmo. A mão tá limpinha, já lavou, porque... Tá limpinha, tudo... É, porque toda gente que for fazer receita assim tem que ter uma higiene, né? Então... A gente lavou antes de começar o vídeo, gente. Isso. E agora acho que o processo mais demorado é esse, né? É. Daqui pra frente agora é só... Põe essa coisinha aqui. Agora é amassar os bolinhos. Mais um pouquinho de queijo ralado aí? Põe mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Mais umas 50 gramas aí, né? Põe de queijo sem queijo não, né? Vai cortando. É tanta mão, gente. E agora a gente vai... Colocar o de cubinho agora, né? O de cubinho é pro final, né? Não, o de cubinho é pro final. Então pra gente pôr dentro é massinha depois, né? Isso. Ah, sim. Aí pro vídeo não ficar muito longo a gente vai dar um pause aqui e a gente já volta com ele tudo enroladinho, né? Isso. Ou montando, né? Montando. A gente volta com ele montando. É, fica melhor. Beleza? É isso. É isso aí, galera. Voltamos aqui de novo. A massinha já descansou, né, Natália? Já descansou um pouquinho. Agora a gente vai começar a montar elas. A nossa forma já tá aqui também, ó. Pega aqui, Vitor. Já passei um óleo aqui, né? Uma margarina e tal. O forno já tá aqui sendo em 200 graus. Abre massa. 180, 200 graus. Galerinha, hoje aqui tá em peso. Não, abre a massa. Hoje eu tô sendo só o serigrafista de vocês aqui, ó. Já contratei dois funcionários, Matheus e Natália, ó. E o mozão tá aqui também. Quer ajudar, amor? Não? Não. Aí que bonitinho. Mostra aqui, Matheus. Oi. Olha que lindo, ó. Calaram que não fazia, ó. Ah, enquanto ela foi pra igreja ali. É, fui pra igreja. Buscar a benção. Enquanto ela foi na igreja buscar a benção, a gente tá fazendo a benção, ó. Essa massinha ficou bonita, né? É. Ficou. Deixa eu mostrar pro pessoal como é que faz. Ah, coloca um queijinho no meio, né? Aí com a rabolinha. Eu faço um pouco mais diferente, né? Vamos fazendo do jeito que você... Bom, já dá pra trabalhar no salgado. Mostra o jeito que o Matheus faz, que eu faço de um jeito e ele tá fazendo do outro. É. Vou colocar de massa aqui. Vocês vão acompanhar o passo a passo aí, ó. Vou colocar de massa aqui. Vamos lá. Olha lá, ele não abre a massa, ó. Olha, fechou. É. Profissional mesmo, hein? Já fecha. Brinca. O cara é profissional. Bate na mão da outra. Já trabalhou até na filó, já, então? Aham. Eu. O Matheus não. Gente, então só repetindo o que a gente tá chegando agora no vídeo. A gente tá fazendo um pão de queijo. Fala aí, galera, o que foi pra gente preparar essa massa? Ih! 250 ml de leite. Foi 100 ml de leite. Não, 250. 250 de leite. Ah, 250 de leite. 100 de óleo. Quatro ovos. Quatro ovos. Uma pitadinha de sal. Aí, de sabor a massa, ficou assim, ó. É. Amassou. Amassou. Agora ficou bonito. Aí, a gente colocou... Uma 100 gramas de mussarela também, né, irmão? É. Que a gente cortou no meio. A gente colocou mussarela e cortamos naquele cubinho ali, ó. Então, fazendo recheio. É. E aqueles de cubinho... Esse pão de queijo vai ficar bem recheado, hein? Além daqueles cubinhos, na massa também tem mussarela ralada, que a gente colocou também. Beleza? É, eles estão prendados, viu? Olha que bonitinho tá ficando, ó. Hoje é o pão-pão de queijo, né, amor? É. Se livrou, ó. E vai dar bastante pão, hein? Olha a desculpa dela, falou. Galera, eu vou na igreja ali e devorar por vocês. Aí vocês aproveitam e fazem um pão de queijo. Vai treinando aí, ó. É. Aí, ó. E é um incentivo, né? Ah, eu comprei os ingredientes, eles fazem. Totalmente. E depois nós comemos, né, amor? É. E vai ficar muito bom, né? Vai ficar bom. Será que vai ficar que nem o da embalagem ali, bonitinho? É, massa pronta. Eles colocaram os ingredientes. Ah, sim? Espera, né? A gente só colocou os ingredientes. É. Tá errado, né? Não tem como. Vocês seguiram a receita no passo a passo, né? É, não, eles falaram, eu fui pra igreja e eles falaram que não ia conseguir fazer. Mas com o passo a passo, consegue. Aí voltei da igreja e eles já estão com o pão de queijo. A massa pronta, né? É, amanhã, quem sabe, vocês estão fazendo esses pãozinhos de queijo pro filho de vocês tomar café da manhã, né? Já. Tá só o Zinho novo, ó. É. É, eu não tenho 21. Eles têm muito a aprender ainda. São novos. Daqui a uns dias vamos pro Hopi Hari. Hopi Hari, fala. É. É, vamos curtir as férias, né, Matheus? Tem energia. Esse daqui tá de férias, ó. Enquanto tá de férias, a mãe colocou pra trabalhar aqui, ó. Fazer pão de queijo, ó. Trinta dias, né, filho? Trinta dias, graças a Deus. Aí, ó. Além de tá tirando férias, você tá atrapalhando, ó. Já tá, e vai acalmando a massa, já. Fazendo pão de queijo aqui, ó. Uns que tá ficando maiores que os outros. É, mas isso aí é... É, esses tão ficando maiorzinho. Tem como deixar do tamanho certo. Vai ser o que a gente vai comer depois. Eu acho que eles crescem um pouco, viu? É, parece muito grande. É que a gente já deixou o forno aquecendo ali por 180 graus, né? 200. 200. 200 graus, né? É. Não pode deixar assim muito junto do outro, sabe? É. Qualquer coisa a gente já monta em outra forma, né? É. Essa forma não vai dar tudo. Não vai caber tudo. A gente tem que pincelar outra, mãe. Não é pincelando outra, já. Eu acho que dá pra fazer mais uma camadinha aqui, não é? É, dá. Colocar mais aqui, ó. E essa massa não pode guardar na geladeira? Pode. Pode. Só que ela vai crescer? É que vai ser muito bom de queijo. Vocês não vão dar conta de comer, né? Não, mas a gente não comeu hoje, deixa pra amanhã também. A gente divide com os seguidores também, né? É. Os seguidores vão dar like no vídeo aí. Galera, pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai dar mais um pausa aqui. Quando tiver tudo prontinho, a gente já mostra pra vocês na sequência, beleza? Né, Matheus? Sim. É. Porque não vai caber tudo nessa forma, a gente vai ter que montar mais uma. Beleza? É isso. Agora nosso pão de queijo já tá indo pro forno. Isso. Aqui, 25 minutos, tá tudo prontinho, né? De 20 a 25 minutos, né? É isso aí, galera. Quando tiver assadinho, a gente volta mostrando pra vocês aí. Valeu. Deixa o like aí, compartilha. Como o sucesso é nóis. Forte abraço. Então é isso, meus amores. Cabei me tirar agora do forno. Olha que bonito. Agora eu quero que a minha produção abri uma aqui na frente. Uma do queijo, né? Pra nós finalizar esse vídeo aqui com sucesso. Douradinho? É, embaixo ficando assim, douradinho. Agora abre um aí pra nós ver como é que ficou o queijo por dentro, né? Que a gente colocou uns... Deixa eu ver aqui. Tá quente. Então a produção ainda acaba sofrendo essa dificuldade aí, né? Deixa eu ver. Olha, gente. Puxa ele. Puxa. Puxa, puxa. Puxa assim. Aê. Vai, gente, ó. Esse foi o nosso pão de queijo. Com apoio de toda essa galerinha aqui, ó. Hoje aqui tava em peso aqui, ó. Né? A esposa, o Matheus, todo mundo fez presente, ó. Cheguei já na última... Trouxe um resultado excelente desse pão de queijo. Tem mais aqui, ó. Entendeu? Então é isso. Dá tchau aí, galera, pá. Pra nós encerrar o vídeo. Dá tchauzinho aí pra nós encerrar o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Deixa um like nesse vídeo. Compartilha. Um bom sucesso. Dá tchau, galera. Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Não esqueça do like. É nóis. Puxa, abraço. Muito bom.